Deixei simbica aqui na viúva que hoje o pau vai quebrar DVD tá de meiota, o quali tá de AK O playboy metendo bala, dança, verengue, só abre Se passar do colégio, vai escutar os ARB Madruga de seguiça, roupa de mata e colete Simbica na Santa Rita, odeia, explodir, abre Simbicaram lá na faixa, o gota que respondeu Deu rajada de meiota que os caninha correu Desceram lá na BR, mas já tava a palminha Que o timbrinho e o pinguim, pegou os cana bolado Pitbull tá na ação, ele já gosta do perigo O 2B e o montandela, o menor pega assim Entendeu ou não entendeu? Prepara de capacidade É a tropa que dá viúva é o bom, dos guiça blindado Entendeu ou não entendeu? Prepara de capacidade É a tropa que dá viúva é o bom, dos guiça blindado Entendeu ou não entendeu? Prepara de capacidade É a tropa que dá viúva é o bom, dos guiça blindado É a tropa que dá viúva é o bom, dos guiça blindado Sem simbica aqui na viúva que hoje o pau vai quebrar DVD tá de meiota, o quali tá de AK O playboy metendo bala, dança ver em que isso abre Se passar do colégio vai escutar os ARB Madruga de seguição, roupa de mata e colher Sem bica na Santa Rita, o O10 pro dia abri Embicaram lá na faixa, o Gota que respondeu Deu rajada de mel, tá aqui os caninha correu Desceram lá na BR, mas já tava a palminha Que o timbrinho e o pinguim, pegou os cana bolado Pitbull tá na ação, ele já gosta do perigo O 2B e o Montandela, o Renanó pega assim não Entendeu ou não entendeu, prepara de capacitado É a tropa que dá viúva é o bom, dos guiça blindado Entendeu ou não entendeu, prepara de capacitado É a tropa que dá viúva é o bom, dos guiça blindado Entendeu ou não entendeu, prepara de capacitado É a tropa que dá viúva é o bom, dos guiça blindado Tchau, tchau